Salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ele Não Disse Isso e hoje é um vídeo que eu gostaria de trazer pra vocês há muito tempo e foi pedido já durante muitos e muitos anos aqui de canal que é pra falar sobre o estádio da USP. Vocês conhecem? Muita gente eu sei que nem conhece, mas quem é de São Paulo vai conhecer ou pelo menos ter ouvido falar. E o GE trouxe recentemente uma matéria completa sobre a situação do estádio, o futuro, a história do estádio, como ele é, o que ele já presenciou e aqueles torcedores que foram lá é uma história muito legal e eu quero trazer pra vocês hoje aqui, tá? Então já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações é muito importante aqui pro canal e vai me ajudar demais e é de graça, é só isso que eu vou pedir. Então sem mais enrolação, vamos contar essa história pra vocês e tamo junto. A matéria é de Henrique Totti no portal GE, eu vou deixar o link da matéria aí embaixo na descrição pra vocês e eu aconselho que vocês entrem na matéria pra ter mais informações. Quem passa pela Marginal Pinheiros na altura da ponte Cidade Universitária na Zona Oeste de São Paulo não consegue ver, mas atrás da fila de árvores que cerca a Universidade de São Paulo, a USP, existe um estádio com capacidade para cerca de 30 mil pessoas. De formato diferente do tradicional, o estádio Armando de Sales Oliveira, ou Estádio Olímpico da USP, como é conhecido, já foi palco de final da Copinha e viu craques como Paolo Rossi, campeão mundial e carrasco do Brasil na Copa de 82, desfilarem em seu campo. Hoje o estádio, que já foi o terceiro maior da cidade e está com sua arquibancada superior interditada, sobrevive sediando eventos universitários ou de menor porte, como jogos de rugby. No dia 19 de agosto, por exemplo, o estádio recebe a inédita final da Copa do Brasil de Rugby, entre Poli, São Paulo e Niterói, Rio de Janeiro. O estádio fica localizado no Centro de Práticas Esportivas da USP. O CEP-USP, criado em 1971, é uma praça poliesportiva com mais de 514 mil metros quadrados, que atende a comunidade universitária e demandas externas. O seu formato em U foi pensado pelo arquiteto Ícaro de Castro Melo, responsável por essa e outras obras importantes no estado de São Paulo, como o Ginásio Ibirapuera, e faz uma ligação com a primeira letra de universidade. Abre aspas. Além de ser um estádio com capacidade para 30 mil pessoas, destinado a provas de atletismo e ao futebol, foi proposto em formato de U, como os antigos anfiteatros gregos e romanos, apropriado para receber desfiles cívicos internos e externos à universidade e aos espetáculos artísticos e culturais, fecha aspas para Eduardo Castro Melo, arquiteto e filho de Ícaro. Hoje, a arborização feita no entorno da USP esconde o estádio de quem passa pelas vias expressas ao lado. Ao mesmo tempo, a natureza ao seu redor deixa o local mais charmoso. O contraste das belezas da natureza, da arquitetura do estádio com o desgaste do próprio é gritante. A parte externa das arquibancadas, carcaça desse gigante no meio de São Paulo, não são preservadas, abre aspas. A arquibancada tem 40 anos praticamente, e uma coisa que aprendi é que se você não usa, deteriora. Tem que estar sendo usado, fecha aspas, para o professor Emílio Antônio Miranda, diretor da CEPUSP. Apenas a parte interna é preservada e reformada pela universidade, que usa para alojamentos, vestiários, auditórios e salas de aula. A parte de fora é outra história. Do concreto desgastado aos corrimões enferrujados, você pode ver aí nas imagens a estrutura do estádio Armando Salles de Oliveira. Agora o auge dele nos anos 80. O projeto original do CEPUSP foi alavancado pelos Jogos Pan-Americanos de 1975, que seria sediado em São Paulo. O evento, porém, não aconteceu por conta de uma epidemia de meningite. Mesmo sem o PAN, o estádio da USP viveu seu auge na década de 80. Em 1988, por exemplo, sediou a abertura e a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, conquistado pelo Nacional naquele ano. Surpresa em Campos. Uma grande revelação da Taça São Paulo. O ótimo estádio da USP, com capacidade para 32 mil pessoas e que poucos conheciam. Essa foi a manchete da revista Placar, de janeiro de 1988. Na época, a reportagem comparava a capacidade do estádio da USP com outros, como o Parque São Jorge, Canindé e Rua Javari. Comparava também o acesso à cidade universitária, como o do Morumbi. Em 1989, a Copa Pelé, torneio organizado pelo jornalista Luciano do Vale, que reunia as seleções de jogadores veteranos, levou Paolo Rossi, carrasco do Brasil, na Copa de 82, ao local. Abre aspas. Tivemos duas edições da Copa Pelé. Sensacional. Todos aqueles craques da época treinando e jogando. Tivemos uma coisa muito interessante também, que foi a réplica do jogo entre Uruguai e Itália, que teve nomes como Paolo Rossi, que infelizmente faleceu em 2020. Abre aspas. Tivemos também jogos da Copa Paulistana de Futebol Feminino. Tivemos seleção paulista contra a de Goiás, na época do brasileiro de seleções. O Rubens Minelli foi treinador. Tivemos grandes nomes de São Paulo praticando, fecha aspas, para o professor Emílio. Eduardo José Farrá, presidente da Federação Paulista de Futebol no final dos anos 80, chegou a falar que pretendia usar o estádio em jogos de porte médio do Campeonato Paulista. No ano seguinte, porém, o estádio já era tratado como esquecido. A mesma revista Placar falou com Emílio, também diretor na época, sobre a falta de interesse efetivo. Agora, 34 anos depois, segue igual. A expectativa, em cima do que poderia ter se tornado o estádio da USP, não se cumpriu. Giram em torno disso as prioridades da universidade diante de seu orçamento, a falta de interesse efetivo e externo no local e o pouco incentivo ao esporte no país. Abre aspas. Em uma cidade como essa, é um negócio que você tinha que ter o máximo de apoio. Eu moro no Tatuapé. Estavam comentando que tem 4 ou 5 milhões de pessoas na zona leste. Rapaz, é mais do que a população do Uruguai. Aí você vê, o que a população tem, pouquíssimo, e não tem recursos, fecha aspas, para Emílio. Ainda com a sua imponente arquibancada, o local já não se encaixa nos padrões exigidos por entidades esportivas e tudo o que envolve os grandes eventos. O campo que viu Paolo Rossi atuar vive outra realidade. Abre aspas. A tristeza é inevitável, ainda mais sabendo que o estado seria autossustentável pelos diversos eventos que tinha potencial de abrigar, ainda trazendo recursos para a própria universidade, fecha aspas, para o arquiteto Eduardo. Segundo Emílio, o CEP-USP tem um custo anual de cerca de 4 a 6 milhões de reais. No plano de obras de 2022 a 2025 da USP, o Centro Esportivo fez uma solicitação para, abre aspas, avaliação e recuperação estrutural do estádio, fecha aspas, estimando 300 mil reais como recursos necessários. Abre aspas. Foi feito um plano de revitalização da universidade, em muitos prédios que precisam ser atualizados. Nós também fizemos um plano e mandamos para a reitoria. Agora tem todo um processo que até, que é até 2025. Vamos aguardar, fecha aspas, para o diretor. As reformas para tornar as arquibancadas superiores utilizáveis, porém, não são entre as prioridades da CEP-USP que fica em outras instalações de maiores demandas. A USP tem autonomia administrativa em relação ao estado. O principal empecilho nessa questão do estádio é a demanda para ele. Abre aspas. Para nós, da universidade, é um recurso que não temos interesse em investir. Temos outras demandas para cuidar. Às vezes, vemos especulações de parcerias e projetos para reformar o estádio. Mas, concretamente, ninguém nunca nos procurou, fecha aspas. Diante disso, na opinião de Emílio, a carcaça do estádio da USP cai em desuso em um país que vive um problema crônico de incentivo ao esporte. Muita gente pediu aí a história do estádio. Gente, entrem na matéria porque ela está muito mais completa do que esse resumo que eu passei para vocês, que já deu para entender muito bem como está o estádio, como ele deve ficar, ou seja, não vai acontecer nada a menos que uma empresa venha em vista ou algum clube com algum projeto, alguma associação com algum projeto queira investir. Fora isso, não vai acontecer nada. Mas já deu para ter uma noção do que foi lá atrás, do que ele causou no início, de quem pisou ali, do seu auge, da sua queda, do seu declínio, de como ele está atualmente, de como a universidade, a USP, vê o estádio para daqui para frente, do investimento que será feito, ou no caso, não será feito pela universidade, mas que eles estão abertos aí a possibilidades de como ele se encontra hoje, principalmente na área externa. Porque lembrando, o interior é usado aí como prática de esporte dentro do próprio campo, né? Também embaixo das arquibancadas ali como sala de aula e alguns outros projetos, mas é triste saber e eu quero que você me conte, se você já conhecia esse estádio, sabia da história, já tinha ouvido falar, ou é a primeira vez que você está ouvindo falar, deixa nos comentários, é muito importante, deixe seu like, tamo junto e até a próxima!